Continuando, gente. Terceira parte do vídeo aqui. Hum, aqui é a parte dos parrilles, né? Hum, que cheirinho bom. Não sei se foi de alguém que passou com perfume ou se é daqui da fábrica, né? Hum, portas antigas, né? E os barris. Hum, ficou tipo um restaurantezinho também. Um café. Tipo um café também aqui, né? Um café de lá. Um café de lá. O Paris vai ver. Cheio, cru E esses anos guardados A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL